Neste novo ano epidemiológico, do final de julho até outubro, o Paraná já contabiliza 1.495 casos confirmados de dengue. Dos 399 municípios paranaenses, 159 têm casos da doença. Este ano, o inverno teve temperaturas mais altas do que o normal e também foi mais chuvoso aqui para a região sul do Brasil. A primavera não será diferente. As previsões meteorológicas apontam uma estação mais chuvosa e com altas temperaturas. Por isso, a preocupação das autoridades de saúde é grande, é constante com relação à dengue. Todos os cuidados precisam ser tomados pela população para evitar a proliferação do mosquito, que transmite a dengue, chikungunya e zika vírus. Márcia Fernandes de Carvalho, chefe da 7ª Regional de Saúde, que corresponde a 15 municípios da microrregião de Pato Branco, explica que o combate à proliferação do mosquito não para. É necessário que a população siga atenta. Esse ano, até o presente momento, nós tivemos 78 notificações no total e nós só temos um caso positivo na cidade de Saudades do Iguaçu. É importante ressaltar que nós iniciamos um novo ano epidemiológico agora em julho, a partir de 30 de julho. Então, assim, é recente. Então, as pessoas às vezes veem os números baixinhos e começam a relaxar. Mas é importante ressaltar que é um período de muita chuva e muito quente. Então, todos os cuidados, né, Carol, que a gente sempre ressalta, do cuidado do domicílio, de semanalmente estar cuidando, né, de tudo que a gente já fala, dos vasinhos de flor, dos pratinhos dos animaizinhos, né, dos bichinhos, então os comedouros, enfim, as floreiras, tudo que a gente recomenda sempre, piscina. Então, acho que isso é bem importante a gente estar ressaltando neste período. Em caso de sintomas, como febre alta, dores e manchas no corpo, a primeira atitude deve ser procurar a unidade de saúde mais próxima. Em caso de qualquer sintomatologia, procurar as unidades de saúde, a própria UPA, né, para que possa fazer a notificação e nós podermos fazer a investigação. Todos os cuidados que a população puder ter neste momento, né, é só nos ajuda enquanto instituição de saúde, mas é principalmente o cuidado que a gente tem com a própria população, né, uma via de mão dupla. Outras doenças que preocupam e são transmitidas pelo Aedes aegypti são chikungunya e zika vírus. No estado, há 67 casos confirmados de chikungunya e 8 notificações de zika vírus. Na micro região de Pato Branco, não há casos da doença.